Pender o fortalecimento. Então, cara, a verdade anda com ele, né? Ele e a verdade são amigas íntimas. Só que não. Só que não. E a questão desse ministro aí, né? A paz é igual eu falei ontem. Tem um filme, uma série, alguma coisa que eu assisti. Não é nem uma série ou um filme. É um episódio, né? Onde um Pinóquiozinho chega lá falando que ele é inocente. E ele não entendia o porquê que ele estava sendo preso. Aí o juiz falou, não, mas aqui nós prendemos os inocentes. E libertamos os culpados. Mera semelhança é apenas coincidência, né, pessoal? Muita coincidência. No Brasil, isso não acontece. Aqui a justiça, ela é óbvio. Ela não solta o culpado e ela não prende inocente. A justiça brasileira prende o culpado e liberta o inocente. Tanto é que ninguém foi preso no dia 8 e não foi devolvido o helicóptero. Não teve ex-governador que fez um estrago grande sendo solto. Não estão tentando anular a Lava Jato. Tudo está sendo feito no perfeito, né? Na perfeição ali da justiça. Fico por aqui.